Bora, agora a gente vai conhecer o Paulão, o cara do Parts.Cat.com. Vamos nessa. E aí, Paulão? Fala, Tchê. Você tá bom, meu irmão? Bem? Bom demais, meu irmão. Vamos lá, então. Vamos apresentar pra essa galera que ainda não conhece a forma mais rápida de adquirir peças para suas máquinas pesadas. É isso aí mesmo? Isso mesmo. A forma mais rápida, pessoal, é online via Parts.Cat.com. Você tem acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pode comprar da sua casa, do seu trabalho, qualquer localidade, qualquer horário e receber na sua casa, o seu endereço. Boa. Muito rápido e fácil, né? Pra galera que ainda não é cadastrado, entre no site, acesse lá, www.parts.cat.com. Você vai conferir todas as peças, tudo o portfólio de peças para máquinas pesadas, Caterfila. Muito massa. E esse mês de novembro, tem desconto? Tem desconto exclusivo, Tchê. Boa, olha aí. Desconto exclusivo. É que novembro, peça a Cátia. Sensacional, irmão. Quantos por cento que a gente pode dar desconto nesse mês? Esse mês, vamos estar com descontos de até 60%, pessoal. Então, vamos ter promoções, descontos exclusivos. que só vai encontrar no www.parts.cat.com. Paulão, e a dica qual que é pra galera? Pessoal, a dica é acompanhe as redes sociais da PESA Cátia pra ficar de olho em todas as promoções e descontos exclusivos do www.parts.cat.com ou pergunte para o seu vendedor como eu posso economizar comprando online. Boa, gostei dessa, Paul. É isso aí. Vem pra PESA Cátia, ei! Be A PESA Cátia da PESA Cátia Undvii E aí E aí